Salve, salve, galera! Quanto tempo, hein? Como parece? Tô aqui falando com os senhores através do servidor do campeonato. Acabamos de terminar um campeonato no servidor RSA sul-americano, onde tivemos a grande vencedora sendo a Reaper, seguida pela KSBR e a Gondor. Espero que os todos estejam bem, acho que eu tô aqui há uns seis meses de quarentena, nesse exato momento. Espero que quando o senhor estiver vendo esse vídeo, talvez a gente já tenha uma vacina, ou pelo menos tá todo mundo bem de saúde. E espero que esse vídeo esteja curto, em breve, tô fazendo pela quinta vez ou sexta vez, não faço a mínima ideia. Porque os outros vídeos ficaram muito longos e eu achei que eu acabei enrolando demais. Final de temporada, foi uma temporada bem conturbada. E tô trazendo agora pros senhores um novo guia de meta para iniciantes. Tropas que eu estou focando em custo-benefício, manutenção baixa de bronze, e que sua usabilidade seja boa e útil para várias coisas. Como bônus, perto do final do vídeo, eu irei indicar pelo menos umas três tropas T4, pra vocês socarem liberando através de honra ou através de missão de temporada. Ou, e uma com caixinha T4. Que seja isso. Vou esperar... Pra fazer esse vídeo, eu irei explicar pra vocês de forma separada em três itens. Tropas que vocês vão desbloquear através de missão de temporada. Tropas que vocês vão liberar com honra. Tropas que vocês vão liberar através de caixinha que o próprio jogo te proporciona. Começando com caixinha, se me recordo bem, apenas jogando, você vai ganhar já uma caixinha azul pra desbloquear uma tropa T3. Nesse caso, teremos duas opções para os senhores. A primeira opção seria liberar o Prefeitura e Guard, que é uma tropa corpo a corpo, ou o Prefeitura e Archer, que é uma tropa de arqueiro. Pra Prefeitura e Archer... Ah, tá claro. Aqui. Temos um pulo do gato, quando você for upar as veterâncias dele, que é o seguinte. Você irá upar as veterâncias do Prefeitura e Archer, as cinco nodes de baixo e os três nodes de cima. Por que fazer isso? Pra aumentar a cadência de tiro dele. Ele atira muito rápido. Feito isso, ele vai limpar muitos arqueiros rapidamente, tropas de corpo a corpo rapidamente, então ele fica muito bem. Só basta você deixar ele posicionado corretamente nos mapas, que ele vai fazer o trabalho por você. Uma excelente tropa tanto por ataque quanto para defesa. Uma tropa boa e barata. Já o Prefeitura e Guard é uma tropa um pouco mais difícil de ser usada, porém é excelente, corpo a corpo, boa e barata. Você pode usar muito bem ela para franquear os seus inimigos e pegar eles pelas laterais ou pelas costas. Nesse caso, eu recomendo a linha de cima dele, que você vai ficar utilizando muito a skill dele de drill, que você vai bater bem nele, ou nos olhos dos inimigos, matar o herói facilmente até se o cara vacilar. não recomendo a linha do meio, mesmo que você vai ganhar uma skillzinha, não sentiu muito efeito quando eu utilizei essa linha de veterano. Por causa disso, eu resetei as duas linhas, e a linha que, na minha opinião, se saiu melhor no Prefeitura e Guard é a linha de cima. Feito isso, seriam as duas tropas T3, você pode optar quando você ganhar sua caixinha logo no começo do jogo, você vai passar alguns livros e já vai ganhar uma caixinha para liberar uma T3. No vigésimo primeiro dia, jogando, você já vai liberar uma T4, ou fazendo umas missões da temporada dos Otomanos, que aí você pode liberar também uma T4, quando eu concluir. Queio eu, que primeiro você vai acabar liberando no vigésimo primeiro dia, a não ser que você hoste já nas missões do Otomano, que aí fica opcional. Mas, em qualquer dúvida, recomendo que a sua primeira tropa T4, a ser liberada através de caixinhas, seja um Imperial Pike. Eu sei que alguns pessoas vão falar, mas, pô Quintino, topa T4, tem um gasto grande bronze e tudo mais. Porém, entretanto, na dúvida, não custa nada você já desbloquear a tropa. Utilizar ela, fica a seu cargo, quando você já se sentir confortável na quantidade de bronze que você tenha para desbloquear a tropa, e continuar com a manutenção da tropa através dos kits. Ao adquirir o Imperial Pike, você vai focar na veterância de cima, onde você vai aumentar a quantidade de inimigos que podem atacar cada soldado com apenas um solo golpe. E, quando você vai dar o advance dessa tropa, você vai pegar umas tropas a mais, evitando que qualquer outra tropa fique em pé, e sim, você vai derrubar todas as tropas inimigas na sua frente. Uma tropa já focada para o endgame, porém, você já como iniciante no jogo, em pouco tempo, o jogo já vai te dar a possibilidade de você estar liberando essa T4 sem gastar pontos de honra. Certo? Beleza? Beleza! Dessa parte de tropas saírem liberadas através das caixinhas que o jogo te proporciona, ficaria nisso. A outra caixinha T4 ficaria a cargo dos senhores, até você pegar a segunda caixinha T4, os senhores já vão estar na essência do game, já vão ter liberado várias outras tropas, ficaria a cargo de cada um, caso alguém queira liberar alguma outra tropa para testar. Agora eu vou falar um pouco só de duas tropas a ser liberadas por temporada, tropas de missão. Teremos, primeiro de tudo, vou falar da temporada 2, onde você vai liberar o Nankan, a melhor arqueiro, na minha opinião, porque é o melhor que ele custa benefício, ele tem um dano de hemorragia muito alto, os senhores vão focar na linha de cima, para aumentar o dano de hemorragia dele. É uma tropa T3, excelente, é a primeira tropa na temporada 2 que os senhores vão liberar, e vão usar para o resto da vida. A segunda tropa que vocês podem liberar, seria o, já na temporada seguinte, que é o do Kondoceri, focado na linha de cima, onde os senhores vão focar na questão da Shed Bash dele, então vocês vão focar na veterana de cima. Ao liberar essa tropa, vocês vão ter uma tropa Power Core, porque vai estar contra de muitas outras tropas superiores, é uma tropa quebrada, foi nerfada essa temporada, e continua mesmo assim, sendo uma tropa excelente. Liberamos a tropa de cada um, agora temos a tropa, outra tropa T3, que é a temporada dos Otomanos, que é o Mosqueteiro Janissari. Nesse caso, os senhores vão focar na linha de baixo, na veterana de baixo, onde você vai dar a possibilidade de atorizamento dos seus inimigos, então vai poder, de vez em que ele parar, um lance de cavalaria, para dar a alteração das suas tropas inimigas, isso é muito bom. É uma tropa que, é excelente, para defensivamente, não recomendo, se utilizarem no ataque, e somente quando estiver defendendo, um castelo. Beleza? Voltando para a Season dos Condor Chairs, podemos também desbloquear, outra tropa T4. Lembrando, senhores, só desbloqueiem, as suas tropas T4, quando o senhor estiver já, confortáveis, com o nível de bronze, que os senhores têm. Caso já desbloquear, o Forte Bratio, os senhores poderão, focar já, na linha de cima, da veterana deles, pois, seria a melhor linha recomendada, por causa do Grace dele, e, é uma tropa que, tem um DBS muito alto, funciona muito bem, tanto na defensiva, quanto na ofensiva. Se o senhor estiver atacando o castelo, ou defendendo o castelo, os senhores poderiam, utilizar sempre, o seu Forte Bratio, recomendando, sempre, ficar atrás de algum escudo, de preferência. a do Forte Bratio, se colocariam como asterisco, mas, é uma tropa excelente, você vai poder utilizar, tanto para fazer, Sigis, repetição 3, dia de TW, campo rebelde, etc. Então, e por último, agora, irei falar tropas, que os senhores vão liberar, com honra. Lembrando que, essas tropas, se vocês vão liberar com honra, vocês vão acabar liberando, outras tropas no caminho, que vão ser bem úteis, para vocês, farmarem, bronze, durante a temporada, e se acostumarem, ao estilo de jogo. Primeira tropa, em linha, que eu recomendo para os senhores, seria o, Speed Sargent, vai ser liberado, com honra. Porém, entretanto, todavia, a primeira coisa, que os senhores vão fazer, além disso, eu já estava esquecendo, a famosa tropa, T6, nós brinca que é uma T6, porque ele é, essa tropa, Pike Militia, ele bate em qualquer, cavalaria, que tenha, a coragem, de tentar passar por cima dele. Somente, você deixar ele, na formação, 3, você vai usar o par, deles, na linha do meio, e essa, Pikezinho aqui, simplesmente, ele bate, até em tropas, T5, mata herói, mata, tropas T4, T3, em afim, é uma tropa, que se mexe, T2, boa e barata, e bate em todo mundo, simples assim, direto, é bem roubado, e não foi nerfado, e nem se, você vai ser nerfado, e continua matando, e é muito barato. Feito isso, vou voltar agora, para o, Speed Sergeant. Speed Sergeant, vocês vão focar, na linha de baixo, por o seguinte motivo, hoje em dia, temos muita gente, que está utilizando cavalaria, para todo santo canto, então, para vocês, surpreenderam seu inimigo, seria bom, vocês já focarem, na defesa do Speed Sergeant, na linha de baixo, pois, senhores, a questão de defesasamento, vocês já vão focar, em outra tropa, que atualmente, é a melhor tropa, de defesa, que é o famoso escudão, que nós habilidamos aqui, mas, no Forte do Speed Sergeant, foca na linha de baixo, contra cavalaria, e a outra tropa, que vocês vão liberar, com honra, seria o escudão, nas seres imperiales, e também, vão focar na linha de baixo, para aumentar, e maximizar, seria a última tropa, com honra, a ser gastada, então, ficaria na seguinte ordem, recapturando, todos os passos, senhoras e senhoritas, primeira coisa, tropas a serem liberadas, com caixinha, aqui, de prefeitura, com, prefeitura e guarde, com a caixinha, para liberar a T4, império ao pike, tropas de temporada, Nankan, linha de cima, com o Dotieres, marinha de cima, Portebracho, linha de cima, e os Queteiros Janissários, linha de baixo, feito isso, tropas a serem liberadas, com honra, pike militia, linha do meio, espissar, linha de baixo, e escudão, linha de baixo, porque, algumas pessoas vão falar, mas T4, que tira, é muito caro, é por causa disso, vocês vão liberar, pike militia, rapidinho, você pega com honra, se quiser já maximizar, maximiza aqui, é baratinho, para maximizar com honra, espissar, gente, vocês vão acabar pegando, desmense espissar, sênior, financeiros, sênior, e, nesse caminho, vocês já vão ter o caminho, de uma, cavalaria T5, monarquia, aí é para um endgame, o cara já tem muita, bronze, mas já vai ser o meu caminho, andado, se vocês conseguirem, utilizar a farmácia, vocês vão ter já, o lanceiro de sênior, e os escudões, vocês vão liberar, duas tropas antes, que é o, também o escudo de papelão, e o lanceiro de alma de hierro, feito isso, vou mostrar para os senhores, qual veterans deve ocupar, dessas tropas, vamos começar, com o Demence Spearman, opa, bota, Demence Spearman, seria na linha de baixo, onde você vai reduzir, o dano recebido, em 5% no final, o bom dele, ao voltar de outras tropas, é que ele tem a formação, de linha, onde você vai poder, combinar com outros Pyke, por exemplo, Pyke Militia, já o escudinho aqui, fraquinho de papelão, ele é bom, porque é uma T1, você vai focar, na linha de baixo, reduz o dano recebido, adição em 5%, e temos um outro escudo, que é um T3, foco melhor, onde você vai fazer, um esquema maroto, que é o seguinte, 4 na linha de cima, 3 na linha do meio, e 2 na linha de baixo, você vai gastar, nessa sequência, os seus pontos de veterância, para maximizar, o uso da tropa, de forma defensiva, feito essas questões, os senhores, já vão ter muitas tropas, já liberadas, nesse caminho, que eles já devem estar, no meio da season, se estiver jogando, constantemente, ainda vão estar aprendendo, ainda muita coisa, não recomendo, ter tropas de cavalaria, para novatos, e eu vou mostrar, para os senhores agora, combinações de tropas, a primeira combinação, que eu marquei aqui, pensei rápido, seria, Pike Militia, Condochere, Lancan, Escudinho, e o Fazendeiro, segunda combinação, Pike Militia, Mosquete, Anissários, Prefeitura e Guard, Condochere, e o Servo, terceira combinação, Pike Militia, Desmense Spearman, Prefeitura e Guard, Prefeitura e Arte, e o Escudinho aqui, perfeito, são três combinações, onde vocês vão poder, fazer muita coisa, participação durante a batalha, e vão poder, farmar muito bronze, vão economizar, bastante bronze, quando já tiver liberado, suas tropas T4, teremos outros tipos, de combinações, um pouco mais tryhard, como, Escudão, Fortebrate, Nankan, e Martellatore, irei explicar para os senhores, Spissarge, Imperial Pike, Nankan, e Martellalore, Spissarge, Imperial Pike, Kodochere, e Servis, para os senhores, que estão me acompanhando, até agora, aqui no momento, e irei dar uma dica, bônus para os senhores, quem estiver acompanhando o vídeo, por favor, escreva 5S, 5S, nos comentários, em algum canto, pois irei passar o bônus, para os senhores, primeiro bônus, é, Servis, quando você vai andar, no mundo aberto, você pode repetir tropas, basta você, contratar aquela tropa, mais de uma vez, e no caso do Servis, é a melhor tropa, para coletar no mundo aberto, como eu devo fazer isso, já no nível 7, você vai ter, uma maximização de 20%, mais os 20 primários, já no nível 3, então, nível 2, 3, 4, 5, 6, 7, no nível 7, os Servis, você já vai ter, 40% a mais, de coleta, só que você pode andar, até com 5 Servis, no mundo aberto, feito isso, você vai ter, então, uma maximização, de 200% a mais, de coleta normal, para cortar seus recursos, para você vir aqui, e criar, novamente, o Servis, feito isso, você vai poder, ter Servis repetidos, se for o seu Servis, para poder, coletar mais recursos, do mundo aberto, outra dica, com as formas, você vai ganhando bronze, vindo aqui, em mercenários, em trovas mercenárias, temos algumas formas, que você pode, comprar por prata, temos bronze, é uma hora no jogo, temos ouro, que é uma hora de cash, ou por prata, vendendo itens, no mercado, adaptando itens, no jogo, comprando, recoletando itens, exóticos, no jogo, e vendendo no mercado, você vai formando, prata, formando prata, galera, recobre vocês, juntarem 700 mil, prata, e obedeu, Martellarore, pois, Martellarore, junto com qualquer outra, tropa mercenária, ele, aumenta um bônus, de 10% de XP pro herói, 10% de XP pro unidade, 10% de honra, a mais, cada partida, então galera, você vai ter mais honra, XP pro seu herói, e XP pras suas tropas, 700 pode ser muito no começo, porém, essa tropa, só gastar 30 de leadership, que é uma tropa meta, temos o arqueiro, que é um pouco mais barato, porém, o arqueiro é uma bosta, não compense, não vale a pena, utilizar ele, então, se preferir, galera, segure mais um pouco, mais algumas semaninhas, e junte os 700 mil de prata, e adquire, o Martellarore, para utilizar, depois que vocês fizerem isso, vocês vão ver que o jogo, vai ficar muito mais fácil, para os senhores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, expliquei muita coisa, ficou longo novamente, não gostaria que ficasse tão longo, mas acho que eu expliquei todos os pontos necessários para os novatos, e ainda dei um bônus de tropas de coleta, falei sobre o Martellarore, e apresentei umas novas tropas metas de T4, para os senhores, espero que tenham gostado do vídeo, se tiver alguma dúvida, é só comentar, e fiquem por aí, se cuidem nesse período de pandemia, espero que logo mais tenhamos a vacina, é isso, até mais tarde, tchau, tchau, Tchau,